Olá mulher linda, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse vídeo e hoje eu quero trazer para você uma receitinha para a gente conseguir emagrecer alguns quilinhos. Eu estou nesse propósito agora, quero emagrecer alguns quilinhos aí e achei uma sopa, uma dieta muito legal. Para quem faz aquela operação de bariátrica, eles começam a tomar essa sopa. Então achei interessante, só que essa sopa não pode ser estendida por muito tempo. Então eu vou fazer isso durante uma semana, uma semana e meia. E aí quero dar uma enxugadinha. Fora isso, estou fazendo exercícios físicos, fazendo uma caminhada, fazendo alguns exercícios em casa mesmo, aqui no meu bairro, fazendo uma caminhadinha, que eu acho muito bom, não só para eu manter o meu peso, mas o equilíbrio emocional também. Faz um bem-estar danado para a nossa autoestima, para o nosso corpo. Então isso é muito importante. E beber no arco? É uma coisa que eu vou ter que me policiar, porque eu já tive pedra no rins e eu bebo pouca água. Então eu estou agora me concentrando mais a beber pelo menos 2 litros de água por dia, ou pelo menos 1 litro e meio, mas eu preciso beber água. Então vai ser um conjunto de coisas. Beber água, alimentação saudável, né? Tirar refrigerante, que eu bebo, porque eu bebo muito refrigerante, eu gosto demais. Açúcares, né? Tudo que vem de farinha, de trigo, essas coisas. Então eu vou dar uma amenizada aí, até enxugar um pouquinho os quilos que eu preciso perder. E aí depois só continuar mesmo com os exercícios físicos. Então hoje eu vou fazer essa sopa e vou mostrar para vocês. Se você quiser também fazer, eu acho interessante, né? É óbvio que tudo isso tem que ser de acordo com a sua saúde, eu não sei qual que é a sua situação. Eu estou fazendo para mim e estou mostrando para vocês aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quantos quilos eu consigo perder. Então está aqui, gente. Olha o que vai nessa receita. Eu vou colocar uma cenoura, um chuchu, uma abobrinha e uma berinjela. Daí você vai levar na panela, eu vou fazer na panela de pressão que é rapidinho, mas pode ser uma panela comum também, seus temperos de costume. Eu vou colocar um alho, eu vou colocar os temperinhos que eu tenho, orégano, né? O que eu tiver aqui de tempero eu vou usar. Então isso é conforme a sua vontade. Então depois que eu bater no liquidificador vai ficar uma sopa líquida. E aí eu vou colocar num prato e vou acrescentar uma proteína. Nesse caso eu vou colocar carne moída, mas você pode colocar frango desfiado, né? Conforme a sua vontade. E aí eu vou fazer essa dieta tomando ela no almoço e também na janta durante uma semana. Para dar uma sequinha. Meninas, já fiz aqui, já cozinhei, tá? Na panela de pressão, com todos os temperinhos, com todos os legumes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como que ficou. Olha aqui, tá vendo? Tá aqui tudo cozidinho. E agora vamos colocar no liquidificador. Eu vou bater só um pouquinho agora, tá? Só para vocês verem mais ou menos quanto que vai ficar. Dei uma panela pela metade. Então vai render, dá para comer aí durante a semana. Você pode congelar, caso você queira, né? Então tá aqui. Vamos bater. Pronto, bateu e fica de uma forma consistente. Você pega o lugar que você gosta de comer essa sopinha. Então vamos ver como que é a consistência da sopa. Olha, gente. É um caldinho grosso, tá? Dá para perceber? Aí você vai colocar esse caldinho grosso, uma sopinha mesmo. Então tá aqui, gente. Olha a consistência dela. Bem grossinha, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma proteína da sua preferência. Nesse caso eu vou colocar a carne moída. Pensa da maneira que você sempre faz com seus temperinhos. Vou jogar essa carne moída. Você pode colocar também frango de ceado. Isso. Vou andar a ver, gente. Vamos estar me alimentando aí durante essa semana, né? Vamos ver quantos quilinhos eu vou perder. E aí eu vou falando para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem mais dessa tiquinha. Bom, meninas. Deixei aí para vocês essa receitinha. E vamos aí me acompanhando. Eu vou mostrando para vocês aí conforme o procedimento, tá? Exercícios físicos, beber água, fazer uma dieta aí, né? Tirar um pouquinho dos doces, das guloseiras que eu gosto. Fazer um pouquinho, secar um pouquinho. Chegar no peso que eu quero. Lembrando, gente, que isso é algo específico meu, tá? Eu gosto de mim um pouquinho mais magrinha, né? Já perdi bastante quilo. Eu tive uma depressão aí durante alguns anos atrás. Engordei muito porque eu sou ansiosa. E quando eu tô ansiosa, preocupada, eu como demais, né? Então eu consegui aí amenizar isso. Tirar um pouco daqueles quilos que eu tinha. Então é uma foto aqui, ó. Eu sempre gosto de colocar a maneira que eu estava. Então hoje já deu uma boa melhorada. Mas eu quero dar uma diminuída aí em algumas coisas ruins que têm sido ruins para o meu corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E precisamos cuidar do nosso corpo também. Também quero convidar você, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá um like, compartilha com outras mulheres. Quero te convidar para você ir lá no outro canal. Outro canal, eu falo sobre a palavra de Deus. Falo sobre relacionamento. Coisa muito edificante para nossas vidas. Então o canal tá aqui, ó. É o canal Feminina Gospel, tá bom? E é isso, gente. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.